Sempre é motivo de nervosismo podermos subir a um lugar, seja com poucas pessoas, e podermos falar em nome daquele que nos salvou. Eu não quero estar aqui noutra condição, senão naquela de que sou um mensageiro, um simples mensageiro, daquele que me salvou, tal qual ouvimos no testemunho, daquele que fez um milagre na minha vida. Amém? Quantos milagres há aqui nesta manhã? Levanta a tua mão se tu sentes e se tu sabes, tens a convicção que é um milagre, que és um milagre, és fruto do milagre. Glória a Deus. Eu gostaria que desta manhã traga um tema um pouco... Eu sei que é um pouco complexo, é um pouco também difícil de esplanar, de poder... Mas eu peço ao Senhor, e não é que eu seja muito corajoso, se bem que Deus disse que nos deu um espírito de coragem, de valentia, não é? Amém? E não de cobardia. Portanto, não é que eu seja muito corajoso, mas pela graça de Deus gostaria que, com a minha pouca coragem de entrar neste tema, pudéssemos sair daqui edificados e pelo menos a refletir e a pensar acerca daquilo que vamos escutar nesta manhã. E eu não gostaria, eu não quereria que tu me escutasses a mim, eu quereria e gostaria que tu escutasses aquilo que a Palavra de Deus tem nesta manhã para ti e para mim. Amém? E diz em Génesis capítulo 1, verso 1. Sabes o que é que diz em Génesis 1, 1? Fala do quê? Da criação. Amém? Da criação. Glória a Deus. No princípio, diz que Deus criou os céus e a terra e no verso 2 diz A terra, porém, estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém? O Espírito de Deus paira sobre este lugar. Amém? E diz que a terra estava vazia, sem forma, ou seja, havia uma desorganização. As coisas ainda não estavam de acordo àquilo que Deus já se teria proposto fazer. E eu nesta manhã é acerca deste tema que eu gostaria de falar, acerca do tema do Espírito Santo de Deus. Amém? Levei, de alguma maneira, este tema no sábado passado à igreja de Setúbal e eu creio, pelo menos na minha parte, é uma preocupação podermos acercar-nos àqueles que trazem mensagem e podermos falar na importância e na grande importância que há em podermos falar acerca do Espírito Santo de Deus. Falamos muitas vezes em Deus. Amém? Falamos muitas vezes acerca do amor de Deus. Falamos da misericórdia de Deus. Falamos da correção, da direção de Deus, da unção de Deus. Mas todas estas coisas estão ligadas e têm a ver com o Espírito Santo de Deus. Amém? E o Espírito Santo de Deus, eu gostaria de salientar-te nesta manhã. Muitos já saberão e terão essa convicção. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não é uma mística. Muitas pessoas, erradamente, quando se lhes fala no Espírito Santo de Deus, vão para o campo da mística, do sobrenatural. Sim, o nosso Deus é um Deus sobrenatural, mas não tem nada a ver com o misticismo. Não tem nada a ver com o ocultismo. Não tem nada a ver com o espiritismo. Tem que ver com a realidade e com a vida de Deus aqui nesta Terra e nas nossas próprias vidas. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus, eu escrevi aqui, ele é real. Amém? O Espírito Santo de Deus, eu quero que tu saibas nesta manhã, ou pelo menos eu quero que tu dizer, ele é real. Ele não é uma ficção. Ele não é um misticismo. Ele não é uma utopia. Algo que não exista. Ele não é inalcançável. Ele é real e é alcançável e está aqui nesta manhã na mesma maneira que na fundação do mundo, quando Deus criou todas as coisas, diz que o Espírito de Deus já estava e pairava sobre o abismo. Amém? Ele é autêntico. Não é uma cópia. Ele é original. Nada pode copiar o Espírito Santo de Deus porque a Deus ninguém pode copiar. Amém? Ele é a vida. Então, nesta manhã, entre outras coisas que podíamos aqui, outros adjetivos, digamos assim, que podíamos atribuir, se é que podemos atribuir estes objetivos ao Espírito Santo de Deus, nesta manhã, eu gostaria que tu pudesses entender da necessidade que tu e eu temos de não somente vir à igreja, de não somente nos interessarmos por algumas palavras que ouvimos na igreja, que lemos na Bíblia, senão que entendamos que sem o Espírito Santo de Deus na tua vida, tu estás órfão. Amém? E nós não podemos ser órfãos porque o Senhor diz que o enviaria precisamente para que nós não fôssemos órfãos, não ficássemos sós, não andássemos pelas nossas próprias forças, senão que eram as forças de Deus na nossa vida. Sabes? Uma das coisas que podemos talvez dizer é que o Espírito Santo de Deus é o distintivo da pessoa que recebeu a Cristo. Amém? Quando tu recebes uma condecoração na vida militar, na vida civil, quando há condecorações, recebes uma insígnia. Verdade? Amém? O cabo passa a sargento e recebe uma insígnia. O sargento passa a tenente e muda de insígnia. E assim, consecutivamente, o Espírito Santo de Deus na nossa vida é o distintivo invisível, é o distintivo que não se vê da presença de Deus na tua vida, de uma nova vida em Cristo. Amém? É um distintivo. Por isso, tu deves querer ou deves almejar, deves ansiar por poder ser distinguido. Amém? E distinguido como quê? Quando recebemos a Cristo Jesus, o que é que somos considerados? Filhos de? Filhos de Deus. E esse é um grande distintivo na tua e na minha vida. Amém? E quando tu recebes a Cristo na tua vida, recebes esse distintivo, o Espírito Santo de Deus. E tu perguntas, sim, mas eu já recebi a Cristo na minha vida e já faz alguns anos. Ainda a pomba da Rai Mar não tinha sido inventada e eu já tinha recebido a Cristo. Isto nada que tem a ver com a Rai Mar, nada tem a ver com a pomba, nada tem a ver com o Ministério, nada tem a ver com mais nada senão com o Espírito Santo de Deus. E esse não habita em templos feitos por mãos de homens. Amém? Há dias falava, há três dias atrás, dois dias atrás, falava com alguém na zona de Leiria. Alguém que tem uma organização de ajuda. E essa pessoa, essa pessoa estava com dificuldades, porque não estava a conseguir levar a situação, gerir a situação. As coisas eram muito complicadas. Estavam difíceis. e provavelmente eu estava com outra pessoa, com um irmão que costuma estar aqui connosco, visitar-nos, que é o irmão Plácito, estava com ele e a conversa encaminhou-se e falámos com a Senhora acerca de Cristo. E a Senhora, claro, denotava-se que estava vazia. Ela própria reconsiderou que estava incapaz de poder fazer o trabalho que lhe estava a ser exigido. Porquê? Porque tinha a ausência de Deus na sua vida. Amém? E o mais curioso é que ela reconhecia que tinha essa ausência. Ela reconhecia que tinha essa ausência, mas no meio da conversa, a conversa foi andando e houve a oportunidade de lhe dizer sim, mas a Senhora quer mudar a vida dessas pessoas sem querer mudar a sua própria vida. E isso não é possível porque a Senhora está neste ponto, neste lugar, provavelmente porque Deus quer em primeiro lugar mudar a sua vida para que através da sua vida estas pessoas possam ir ao conhecimento de Cristo. E ela reconheceu que sim, mas que não era capaz. Portanto, isto não tem a ver com a organização, isto tem a ver com uma coisa muito simples. Porque tu podes dizer sim, mas eu já recebi a Cristo, mas essa coisa do Espírito eu não o sinto, eu não tenho a convicção de que tenho o Espírito Santo na minha vida. só aquele que verdadeiramente se arrepende aos pés de Cristo pode receber a Cristo. Sem arrependimento é impossível que tu recebas a Cristo. Muitas pessoas neste ministério, infelizmente, já vieram à frente, já receberam a oração, mas não vieram à frente de acordo àquilo que o Senhor nos pede, nos diz, com um coração contrito, com um coração humilhado, reconhecendo que somos pecadores e que toda a nossa vida, todo o nosso passado é um erro. Somente quando viemos a Cristo dessa maneira e humilhados com o coração contrito, então podemos dizer naquele dia, naquele dia o Senhor visitou-me, naquele dia eu recebi o Espírito Santo de Deus, a partir daquele dia a minha vida nunca mais foi igual. Mas provavelmente nesta sala não serão muitos aqueles que o podem afirmar. Muitos são aqueles que estão aqui que levantaram a mão e eu quero receber a Cristo. Mas de uma forma intelectual, rígida, mas Deus quer-te de outra maneira, Deus quer-te humilhado aos seus pés reconhecendo o teu pecado, reconhecendo a tua vida errada até o dia de hoje. Amém? Só assim podes receber verdadeiramente a Cristo e começar uma nova vida na certeza de que o Espírito Santo de Deus vai estar contigo. Amém? E talvez tu não tenhas mais dúvidas em dizer não, eu sei que eu sigo aprendendo, eu sigo errando, acometendo erros e aprendendo, mas hoje eu sei, eu tenho a convicção, eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus está comigo. Deus está comigo. Amém? Portanto, o Espírito Santo é real, é autêntico, transforma vidas. Amém? Transforma vidas. A tua vida não está transformada. Claro, a ausência de Deus, a ausência do Espírito Santo. Não há outra receita. Podíamos aqui elaborar uma série de receitas e dar bons conselhos às pessoas. Aquela senhora lá em Leiria, onde é que era aquilo, podia-lhe dar outro, dizer, minha senhora, que rico trabalho a senhora faz, siga assim e tal. Não, ausência de Deus na sua vida, minha senhora. Você não pode mudar os outros porque você própria não está mudada. Sim, aqui o irmão Plácito vem aqui muitas vezes e diz-me isso. Então, e ele continuará sempre a dizer a mesma coisa. A receita, não há outra. Não há outra receita para a mudança do coração humano. Não há outra forma. Não há outra terapia. Nem espiritual, nem intelectual, nem natural. Não há outra terapia. senão que por meio de Deus as nossas vidas serão transformadas. Por meio de Deus somente. Podemos, humanamente falando, nós, cada um de nós, eu, cada um de nós aqui nesta sala, podemos temporariamente mudar alguns preceitos, algumas coisas na nossa vida, visíveis, que transparecem para os demais. Mas se continuamos sentados na cadeira confortável de São Pedro do Estoril a ouvir culto após culto, culto após culto, que necessitamos de arrependimento na nossa vida, necessitamos de Cristo na nossa vida e continuamos refastelados na cadeira de São Pedro do Estoril sem vir aos pés de Cristo humilhados. Um dia não poderemos mais sentar-nos na cadeira de São Pedro do Estoril e não é porque a cadeira se estrague, é porque acabou a nossa oportunidade. Um dia vai vir esse dia, o dia em que o tempo termina. Não permitas que o tempo termine, não permitas que as coisas de Deus passem ao teu lado e tu continuas vazio à espera de algo que não acontece, porque buscas no sítio errado, porque endurece o teu coração e nada acontece, porque as coisas que acontecem verdadeiramente só acontecem por meio do poder de Deus. Não há outra forma, não é porque o Vítor Pinto grita alto, não é porque o Luís Miguel traga uma palavra frondosa, é porque o teu coração está endurecido e tu não te queres humilhar, porque as palavras têm vindo à nossa vida e porque um homem sem Cristo, o homem sem o Espírito Santo é um homem vazio, é um homem frustrado a tentar fazer crer aquilo que não é, parecer aquilo que não é e por isso há uma necessidade tão grande na nossa vida, tão grande, tão grande de podermos receber esse dom maravilhoso do Espírito Santo, é como receber Deus na tua vida, as tuas dúvidas começam-se a dissipar, sabes? As tuas ânsias começam a dissipar-se, a tua ansiedade começa a terminar, a ansiedade por aquilo que não consegues obter, a ansiedade de um coração que nunca está satisfeito com nada, a ansiedade que provoca com que tu hoje estejas a rir, amanhã estás a chorar, hoje estás aqui, amanhã provavelmente andas a de embolar por uma das ruas de Lisboa ou de outra cidade qualquer, sozinho e frustrado, porque andas em busca daquilo que não encontras, porque rejeitas e continuas a rejeitar aquilo que Deus tem para ti, para ti, não para mim, porque Deus tem algo especial para cada um de nós, uma vida com abundância, disse Ele, que tinha para cada um de nós, já me estou a empolgar e estou a sair da mensagem, não saí da mensagem, mas estou a ir por outros, muitas pessoas perguntam quem é o Espírito Santo? O que é isso do Espírito Santo? isso é demonstrativo de que o teu coração está endurecido, ao tempo que vens aqui aos cultos ainda não sabes quem é o Espírito Santo, ainda não sabes aquilo que Deus quer fazer, ainda não sabes, ainda não tens essa convicção, a minha pergunta é o que é que tens feito este tempo todo? 1 Pedro 1,21, a importância do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo em todos os tempos, desde a fundação do mundo, desde aquele dia em que Deus disse que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, sobre coisas que estavam desordenadas, Deus estava na iminência de provocar algo maravilhoso, em produzir algo maravilhoso, e da sua criação maravilhosa, do universo de todas as coisas, o sincronismo com que Ele fez todas as coisas, cuja mão humana tendencialmente destrói a cada dia que passa, com todo esse sincronismo há uma coisa maravilhosa que Ele fez, que foi tu e eu, Ele produziu e diz que nos fez à sua imagem e à sua semelhança, amém? Maravilhoso, é maravilhoso podermos saber que que Deus nos fez dessa forma, nunca jamais, diz a palavra de Deus 1 Pedro 1,21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos, falaram da parte de Deus de que milagre estás tu à espera, que Deus venha falar contigo pessoalmente, esquece-te, provavelmente, poderia fazê-lo, mas provavelmente vais esperar toda a vida sentado na cadeira refastelada e confortável de São Pedro do Estoril, ou noutro lugar qualquer, porque um dia tudo isto terminará, um dia a nossa vida também terminará, de que estamos à espera, e falaram da parte de Deus, movidos por quem? Não ouço? Está ali escrito? Não está, está um bocadinho atrasado ali, irmã. Eu pensava que já estava escrito, por isso é que eu estava a perguntar, movidos por quem? Movidos por quem? Movidos pelo Espírito Santo. Amém? Movidos pelo Espírito Santo. As coisas movem-se, a vontade de Deus reproduz-se na nossa vida, na tua e na minha vida, por meio do movimento do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo não somente tem que fazer parte da criação e de tudo aquilo que foi criado, senão que Ele é aquele que quer fazer parte da nossa vida. Porque todos nós já ouvimos falar no Espírito Santo, não é? ouvimos tantas vezes falar da Santíssima Trindade, não é? Quem é que sabe? Santíssima Trindade, primeiro é? Pai. Deus é Pai. Depois vem? E? E os três são? Espírito Santo é Deus. Por isso é que quando tu recebes a Cristo na tua vida de uma forma convincente, humilhado diante de Deus, lamentando o teu passado, lamentando todos os anos que tu viveste sem vir ao conhecimento de Cristo, quando tu o fazes, por isso é que nesse dia, quando o fazes dessa maneira, Deus vem à tua vida. Deus vem à tua vida. Tu sabes o que é que isto quer dizer? Deus vem à tua vida. Tu não vês somente Deus a ir à vida dos outros. Tu não vês somente a obra a manifestar-se na vida dos outros. Senão que tu podes dizer nesse dia, Deus veio à minha vida. e é inconfundível o dia em que Deus te visita. É inconfundível. Provavelmente já recebeste muitas visitas, seja dentro do ministério ou antes de vires a este ministério, antes de vires aqui à igreja. Estavas na tua casa e veio o teu primo veio visitar-te. Anunciou-te, olha, vamos aí almoçar à tua casa. António, vamos aí almoçar. Está bem? Venham. e passado umas semanas veio o teu tio visitar-te também. Chantaram, comeram, beberam, alegraram-se. Encantado. Maravilhoso. Depois veio a tua mãe, também te visitou. O teu pai. Recebeste-te muitas visitas. Mas há uma visita que tu nunca mais vais esquecer. A visita do Espírito Santo à tua vida. essa vai estabelecer uma nova etapa. Nova etapa. As coisas não se repetem. É uma nova etapa. E a partir daí produz-se em ti uma nova vida. Amém? Por isso é que diz aqueles que estão em Cristo são o quê? Uma nova criatura. Isto não é o tópico. Isto não é uma fantasia. Isto não pertence ao mundo do Espiritismo. Não. Isto é real. Isto é a vida de Deus na nossa vida. Porque quando Deus nos criou, criou-nos com um lugar, um lugar no nosso interior para a sua habitação. Amém? Para a sua habitação. Está preparado. Nascemos, crescemos e o lugar está lá. E Deus começa a falar à nossa vida através da palavra. E o Espírito Santo começa a falar à nossa vida utilizando a palavra. E nós estamos pregados à cadeira de São Pedro do Estoril. Eu sei que eu necessito, mas esta cadeira eu não posso sair daqui. O meu orgulho é maior. Eu não sou fraco, eu sou dos fortes. Eu sou daqueles que resistem. eu não sou daqueles que se vergam. Dizem alguns. Um dia, um dia, e nós não sabemos nenhum de nós como vai acontecer esse dia. Um dia vamos estar totalmente vergados, sem forças para dizer nem sim nem não, sem capacidade intelectual para pensar se vamos para a esquerda, se vamos para a direita. um dia vamos todos ser encontrados num ponto, numa situação em que provavelmente não teremos já a oportunidade de reconhecer essa necessidade de Deus na nossa vida. Quem dera que fosse ao contrário até ao último instante que pudéssemos humilhados pedir perdão ao Senhor. Senhor, perdoa-me porque na verdade eu não era um valente. Eu nunca fui um valente. Eu nunca fui um daqueles que não se verga. Eu nunca fui nada disso. Isso era somente uma capa que eu tinha por cima de mim porque o meu constrangimento era tão grande que nunca me permitiu eu perante a igreja, perante as pessoas as quais eu convivia e convivi, perante a minha família eu dizer que agora me tinha humilhado diante de Deus e tinha recebido uma vida nova em Cristo. Eu nunca fui capaz de o fazer. Quem dera que viesse esse dia e pudéssemos ter essa oportunidade Deus queira que sim porque Deus dá oportunidade. Amém? E hoje é um dia de oportunidade. Quantos creem nisso? Eu creio que hoje é um dia de oportunidade. Por isso é que estamos aqui porque temos a oportunidade de poder dizer ao Senhor Senhor eis-me aqui. Já percorri tantos quilómetros. Já tive que ir à revisão e tudo. E alguns de nós até têm que dizer até já tive que mudar peças. Não, Tony? Tony, já mudou peças. Há e mais que mudaram peças. Senhor, eis-me aqui. O Espírito Santo é importante para que o Senhor nos possa guiar na palavra. Sabes, muitas pessoas ao fim de algum tempo de estarem neste ministério e de lerem a Bíblia muitas pessoas continuam sem entender a mensagem de Deus. Sim, não é que todos nós às vezes por vezes não nos suja uma dúvida uma situação ao lermos uma palavra tão que tem uma mensagem tão profunda uma mensagem de Deus. Por vezes não é fácil. Mas é lamentável que às vezes as pessoas da igreja não tenham o conhecimento da mensagem. Não possam. E sabes porquê que isso acontece? Está em João 14, 26. Os discípulos também tinham que saber a mensagem. Os discípulos tinham que verdadeiramente não somente acompanhar Jesus Cristo e alguns deles acompanhavam-me porque era acabava por ser favorável porque ele beneficiava-os não é? De alguma maneira sentiam-se protegidos dava-lhes de comer viam os milagres aquilo era tremendo mas diz mas aquele consolador o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome dizia Jesus o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas todas as coisas isto a mim causa-me um baque sabes o que é que isto a mim quer dizer? Quando Deus diz que enviará o seu Espírito à minha vida e esse Espírito o Espírito de Jesus o Espírito de Deus o Espírito Santo é que me ensinará todas as coisas significa o quê? Tudo aquilo que eu sabia era errado amém? Afinal eu pensava que sabia muita coisa mas é o Espírito que ensinará há muitas pessoas na igreja que pensam que sabem muita coisa mas se não são guiadas pelo Espírito provavelmente aquilo que sabem está errado e por isso é que há muitas pessoas na igreja que dizem que lêem a Bíblia vêm aos cultos numa semana estão aqui na outra semana já não sabem onde é que estão porquê? porque aquilo que lêem não faz sentido porquê? porque não é o Espírito Santo que as guia porque quando é o Espírito Santo que guia os discípulos Jesus estava a falar isto para os discípulos e está a falar isto para nós porque Deus enviará o Consolador além de ser Consolador o Espírito Santo de Deus Ele é aquele que nos vai guiar por isso muitas pessoas dizem eu não entendo como é que as coisas acontecem eu não entendo porque é que isto tem que ser assim muitas vezes na nossa vida somos confrontados com situações que ao sermos confrontados com elas dizemos como é que isto pode estar a acontecer e algumas vezes não temos a capacidade do Espírito não nos revela porque é que aquilo está a acontecer mas algumas vezes o Espírito vai nos revelar porque é que aquilo está a acontecer e aqueles que têm o Espírito Santo têm a paciência a humildade para esperar que haja revelação e que venham a conhecer o porquê das coisas acontecerem desta maneira amém uma pessoa sem o Espírito Santo está sempre ansiosa e porque é que isto não acontece e porque é que isto só acontece aos outros e porque é que isto só acontece a mim e porque é que o outro já tem e eu não tenho e porque é que o outro faz e eu não faço porque é que o outro casou com seis meses de namoro ou um ano de namoro e eu estou há dois anos para casar porque é que eu não sei tantas perguntas porque não estão guiados pelo Espírito estão guiados na sua carne e na sua carne vem o sistema comparativo comparam-se com tudo e com todos nós não somos comparáveis porque tu e eu somos diferentes amém há aqui alguém nesta sala igual a mim não há somos todos diferentes temos características diferentes não somente físicas mas também emocionais espirituais vemos as coisas de uma forma diferente então tem que ser o Espírito Santo de Deus a guiar-nos e guia-nos por caminhos de paciência de humildade de sujeição abnegação são tudo palavras que nos custa a pôr em prática abnegação sujeição humildade paciência até quando? se eu estou aqui há mais tempo e o outro já conseguiu e eu ainda não consegui porquê? pergunta a Deus ele tem a resposta porquê? e se procurares com jeitinho se pedires muito Senhor revela mesmo porque é que esta automaticamente ele vai falar ao teu coração olha esta situação na tua vida olha aquela situação na tua vida não basta só leres a igreja não basta só de vez em quando leres a Bíblia olha esta situação olha esta área olha a outra área o Espírito a falar mas sabes quando o Espírito começa a falar normalmente a carne quer se sobrepor por isso é que o apóstolo Paulo dizia há uma luta no nosso interior do Espírito contra a carne e a carne contra o Espírito amém? há uma luta quem normalmente ganha essa luta na tua vida? quem ganha essa luta? é uma pergunta que tu tens que fazer a ti próprio quem é que ganha a luta? esse conflito da vontade de Deus na tua vida por meio do Espírito Santo e da vontade da tua carne daquilo que tu achas que é correto e que é incorreto do teu conceito de justiça e de injustiça como se nós como se aos homens a nós fosse alguma vez dado ou atribuída a capacidade de fazer justiça não temos essa capacidade de fazer justiça o único que é justo quem é? é Deus o mesmo dizia Jesus não há um justo sequer só um que é Deus então se Deus faz de uma maneira não nos vamos contrariar revoltar aprendamos a ser mansos humildes dentro daquilo que sabemos que Deus nos pede sim que falhamos sim que de vez em quando saltamos a cerca e pomos o pé mas se há o Espírito Santo na tua vida automaticamente tu reconheces o erro e voltas atrás que essa é uma característica daqueles que verdadeiramente aceitaram a Cristo e vivem com o poder do Espírito Santo na sua vida cometem o erro mas voltam atrás amém sabes o que é que o rei David dizia depois de ter cometido o adultério e o homicídio Senhor não retires de mim o teu Espírito depois de ter cometido adultério e levado ao assassinato de um homem ele não com as suas próprias mãos claro o adultério com as suas próprias mãos e não só mãos mãos e tudo aquilo que ele pôde mas o homicídio ele mandou a autoria era dele um homem cheio de culpa impregnado de culpa humilhou-se quando o profeta veio ao pé dele e lhe veio contar a história e vocês já aqui ouviram a história e essa palavra de Deus que veio à sua vida provocou nele o quê? o que é que provocou irmãos? o arrependimento o verdadeiro e genuíno arrependimento e aí está a faltar na tua e na minha vida muitas vezes é arrepender-nos genuinamente humilhados borrifando-nos para aquilo que está à nossa esquerda para aquilo que está à nossa direita hoje é o dia da minha oportunidade tu tens que pensar hoje é o dia que o Espírito Santo é o dia que Deus está a falar à minha vida hoje é o dia em que eu quero realmente humilhar-me diante do Senhor quebrantar-me diante do Senhor porque eu sinto-me culpada eu sinto-me culpado eu sinto que realmente a minha vida do passado nada faz sentido eu sinto que eu necessito de uma transformação da minha vida e o rei David dizia Senhor apesar de todas as coisas apesar de tudo somente peço-te uma coisa não retires de mim o teu Espírito não me abandones era o rei David a dizer Deus por o meu pecado pela minha culpa pelos meus erros pelo meu fracasso não me abandones e o Senhor não o abandonou amém porque ele humilhou-se porque ele apesar de ser rei teve que chegar à conclusão que a mãe fracassava e que também errava e eu creio que essa é a grande demanda que Deus tem para a nossa vida é realmente podermos ir aos pés de Cristo e humilhar-nos onde passamos a vida com a cabeça no ar como se fôssemos como se fôssemos alguma coisa eu não sei tu se já visitaste alguém no hospital sem capacidade de reação um dia vamos estar assim quem é que vai estar a sustentar-nos nesse tempo nesse momento quem vai estar a sustentar-nos se não for Deus e se não for aqueles que em nome de Deus vão e oram por nós se não for o Espírito a sustentar-nos quem é que nos vai sustentar quem é que vai suportar o nosso desânimo no dia da enfermidade no dia da doença quando a morte está para bater à porta e nós até parece que ouvimos os passos dela que se aproxima quando o nosso coração se começar a apertar e começarmos a olhar para a esquerda e para a direita sem saídas e virmos a morte a aproximar-se pelos seus passos quem é que vai estar a suportar-nos se não houver essa alegria e esse ânimo que Deus provoca na nossa vida a poder sustentar essa essa enfermidade e esse desânimo porque diz que a alegria do Senhor suporta a nossa enfermidade ou o nosso desânimo mas ao homem desanimado quem é que o suportará ao homem sem Deus ao homem sem o Espírito Santo de Deus ao homem que está vazio que está oco ao homem sem esperança quem é que o suporta não é suportável ele próprio não se suporta por isso há uma necessidade igreja de nós podermos clamar a Deus e podermos humilhar e dizer Senhor não me abandones e não retires de mim o teu Espírito e se ainda não o tens pegue-lhe porque ele diz que ele enviará ele é fiel e justo para perdoar e enviará o seu Espírito a um coração humilhado e contrito a um coração que realmente reconhece que necessita de Deus como da água para matar a sede e como do ar que respira a um coração assim Deus não falha o Espírito quer nos ensinar quem é Jesus amém muitas pessoas lêem de Jesus Jesus mas o Espírito Santo quer nos ensinar através da palavra por isso é que diz o que tiver João 16 do 12 ao 14 diz o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir não, perdão ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele Espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade já falámos nisso porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lhe anunciar amém anuncia do que é de Jesus porque Jesus não é uma utopia porque Jesus é real e é o Espírito Santo de Deus que vai trazer o convencimento o conhecimento a capacidade de receberes aquilo que vem de Jesus e de entenderes e de viveres aquilo que é de Jesus amém não uma ida à igreja aos domingos se não com uma relação diária porque tu sabes quem és tu sabes que és de Deus e que és de Cristo ele tem muito para nos falar e tem-nos o Espírito Santo que quer nos falar mas não é de coisas banais quer nos falar daquilo que Deus pretende daquilo que Deus quer para a nossa vida por isso muitas pessoas não sabem bem o que é que estão cá a fazer não têm bem sim estão a passar um tempo porque a vida os condicionou a vida lhes trouxe lhes colocou em certas situações ou nós próprios nos metemos em certas situações que nos conduziram até ao dia de hoje aqui onde nós estamos hoje 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 estás aqui a pergunta é hoje o que é que eu estou aqui a fazer porque é que eu estou aqui porque é que eu estou aqui sentado em São Pedro do Estoril e me sinto incapaz de reagir incapaz de fazer qualquer coisa diferente na minha vida incapaz de poder de poder reconhecer a grande necessidade que eu tenho de Deus porquê? diz mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me eis testemunhas a obra de Deus só se pode fazer com o Espírito Santo na nossa vida amém a obra de Deus não pode ser feita de outra maneira porque só seremos testemunhas de Cristo por meio do Espírito Santo Atos capítulo 1 porque ele quer nos dar forças para lutar sabes? ele conhece ele conhece porque ele também sentiu na pele as dificuldades na sua peregrinação e durante aquele período ele experimentou as coisas mais alucinantes as coisas mais terríveis e por isso na sua omnipotência omnipresência omnisciência ele sabe perfeitamente as tuas as minhas lutas ele sabe as lutas da humanidade ele sabe as nossas dúvidas ele sabe as nossas fraquezas ele sabe pelos momentos de angústia de aflição que atravessamos ele sabe essas coisas ele quer nos dar ferramentas ele quer nos capacitar ele quer nos dar por isso é que quando houve a dispensação do Espírito Santo diz que foi-nos dado poder que receberíamos poder amém poder para quê para ok eu ontem agarrava num saco de 40 quilos de cimento mas hoje agarro num saco de 100 quilos porque o Espírito Santo deu-me poder eu tornei eu pus uma capa preta e tornei-me o super-homem da minha geração não é esse tipo de poder o poder o primeiro poder ou o poder para o qual o Espírito Santo vem à nossa vida e nos atribui em primeiro lugar é para lutar contra a nossa própria concubis concubiscência por isso é que o Espírito não é um Espírito de cobardia mas sim de valentia e de domínio próprio e quantas pessoas aqui têm domínio próprio ou podem dizer eu hoje sei que outrora não tinha qualquer tipo de domínio próprio sobre mim mas hoje eu sinto esse poder na minha vida hoje eu sei dizer que não aquilo que é para dizer não tu podes dizer amém não, não podes dizer porque eu disse estou-te a perguntar se tu podes dizer amém glória a Deus se já tens essa capacidade glória a Deus porque esse é um dom que o Espírito Santo vem trazer à tua vida o domínio próprio e o domínio próprio para quê? para anular combater a concupiscência da nossa carne que sempre estamos na iminência de dar azo sempre estamos por isso é tão importante o Espírito Santo de Deus na nossa vida não é por mais nada é porque é Deus na nossa vida a fortalecernos a direcionar-nos a guiar-nos a orientar-nos a dar-nos a paciência a humildade porque não há nenhum ser humano que seja humilde eu não conheço ninguém que seja humilde muitas pessoas dizem eu sou humilde quando uma pessoa levanta o dedo e diz eu sou humilde está a demonstração maior de soberba que pode haver ele é que falhou eu humilhei-me e sou humilde ele é que não tem humildade nenhuma a maior manifestação de soberba que um ser humano pode fazer é essa sabes porquê? porque não reconhece a sua condição porque não há humildes estamos em processo de aprendizagem amém? não sei se todos aqueles que disseram amém estão em processo de aprendizagem porque só está em processo de aprendizagem aquele que recebe verdadeiramente Deus na sua vida porque quando recebemos a Cristo na nossa vida não é salvo e salvo para sempre já sei tudo agora já sou salvo não aí começa uma nova vida por isso é que diz aqueles que estão em Cristo novas criaturas são as coisas velhas ficam para trás eis que tudo se faz novo então estamos a aprender a viver outra vez por isso é que diz que o Espírito vos ensinará todas as coisas todas aquelas que são interessantes aquelas que são importantes para a tua vida com Deus sim, tu já sabias fazer algumas coisas sim, claro o Espírito Santo não precisa te ensinar aquilo que tu já sabes fazer já sabes calçar as meias já sabes que não podes sair para a rua com uma meia vermelha outra verde porque não se sabe se és do Benfica se és do Sporting e há tantas com umas chirolas ou umas coisas azuis umas cuecas azuis que é para ser o Porto também estar aí então é o tricolor ensinará todas as coisas aquelas que são da vontade de Deus que tu aprendas para poder servir a Deus e para poder ser um filho um obreiro aprovado do Senhor amém foram para o Marquês foi? alguns de vocês porque alguns dizem amém outros não os que dizem amém é o que? os que são do Benfica? amém 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 campeões 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 por isso é que em Gálatas 2.20 dizia logo já não sou eu quem vive dizia o apóstolo Paulo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim como é que Cristo vivia nele? como? como é que uma pessoa consegue-se colocar dentro de outra pessoa? não consegue a mesma coisa a mesma coisa disse agora já me ia perder não mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne sim porque continuamos a ser de carne vivo pela fé no Filho de Deus em Cristo que me amou e a si mesmo se entregou por mim portanto como é que Cristo vivia em Paulo? por meio do Espírito Santo amém estou certo ou estou errado? estou certo ou estou errado? havia um antigamente dizia estou certo ou estou errado? depois fazia assim não é? estou certo ou estou errado? por meio do Espírito Santo e ele quer nos dar essas forças essa capacidade de lutar em primeiro lugar contra nós mesmos contra nós mesmos ele quer nos fortalecer Efésios 4 do 17 em diante e diz e não entristeçais o Espírito Santo isto portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus pensamentos obscurecidos de entendimento alheios alheios à vida de Deus o que é uma o que é uma pessoa estar aliada alheia à vida de Deus ou alheia a qualquer coisa é totalmente desconhecida está totalmente desconhecida desconectada não tem parte por causa da ignorância em que vivem e a ignorância vem porquê? porque é que somos ignorantes? é difícil dizer não é? porque é que somos ignorantes? o que é que diz ali? diga-me alto e bom som pela dureza do coração dele ele é assim pela dureza do coração dele Miguel tu és assim pela dureza do teu coração eu não eu estou salvo se somos desconhecidos se estamos alheios se estamos alheios à vida de Deus se a vida de Deus nada tem a ver connosco se estamos totalmente desapercebidos se a palavra de Deus a nós não nos diz nada se vamos ao oculto e as palavras entram por aqui saem por ali é porque a dureza do nosso coração faz com que isso aconteça amém? é a dureza do nosso coração é a dureza os quais tendo-se tornado insensíveis torná-me-nos insensíveis se entregaram à dissolução pura com avidez e cometeram toda a sorte e impureza mas não foi assim que aprendestes de Cristo mas não é assim que Cristo nos ensina e o apóstolo dizia também mas não foi assim que aprendestes o que é que ocorre? o que é que se passa? o que é que se passa para que tenhamos recebido a Cristo e hoje sejamos pessoas que estamos sempre à espera que o culto acabe um dia recebemos a Cristo mas hoje estamos mais preocupados a ir para casa almoçar do que poder de alguma maneira ser tocados pelo Espírito Santo a obra de Deus materializar-se na nossa vida ou vermos a obra de Deus materializar-se na vida dos outros é incrível como acaba o culto aqui e as pessoas já não estão já não estão irmão estou aqui às vezes chama aí fulano tal já foi ainda só terminou o culto há cinco minutos chama até o fulano já foi já foram todos porque o que se passa aqui não é interessante o que se passa aqui não importa importa-se o eu importa-se a minha vidinha o meu que eu quero fazer a obra de Deus o reino de Deus para mim não tem faz sentido cada um que a sua como dizem lá em Espanha aleluia aleluia cada um que a sua não há relas sim é algumas coisas também aprendi em Espanha las buenas e las malas dou graças a Deus por um dia ter ido a esse país foi o país da minha transformação que Deus usou não é? mas Deus usou a palavra e usou os seus servos para poderem trazer-me uma oportunidade e dizer esta é é a tua oportunidade se não hoje estava aí sentado confortavelmente estaria digo eu a olhar para aquele que está a pregar e de repente que a cabeça não fomos criados para isso fomos criados o Senhor diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus por aquele que nos salvou a vitória está do nosso lado amém? mas nós temos que ser receber a insígnia é como se recebêssemos a insígnia como recebemos a Cristo verdadeiramente e o Espírito Santo de Deus mas não foi assim que aprendestes de Cristo se é se é que de facto tens ouvido e nele fostes instruídos se é que de facto porque o apóstolo põe em casa se é que de facto nele fostes instruídos e o tens ouvido segundo é a verdade de Jesus no sentido de que quanto ao trato passado vos despojais do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano a nossa vida vai se corrompendo cada dia que adiamos a aproximação a Deus cada dia que nós negligenciamos a aproximação a Deus a busca de Deus o Espírito Santo cada dia que passa a corrupção na nossa carne aumenta e não é só aquela exterior que faz com que nós pareçamos mais velhos porque os anos estão a passar senão que é a dureza do nosso coração que vai cada vez ficando mais compacta a dureza do coração cada vez mais resistente e não é bom que isso seja assim e vos renoveis vos dispuseis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no Espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus de acordo a Deus em justiça e retidão precedentes da verdade por isso deixando a mentira falo cada um verdade com o seu próximo porque somos membros uns dos outros irai-vos não boqueis e não se ponha o sol sobre a vossa ira nem deis lugares ao diabo aquele que furtava não furte mais antes de trabalho fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir o necessitado não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente o que for bom para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem e não entristeçais é aqui que eu quero vir não entristeçais o Espírito Santo o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção fomos selados para o dia da redenção longe de vós toda a amargura e cola da ira e gritaríbalas fêmeas assim como toda a malícia antes cede uns para com os outros benignos compassivos perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou eis que envio sobre vós Lucas 24 49 eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder amém? eu estava a dizer permanecei em Jerusalém porque não vale a pena quererem fazer nada em nome de Deus sem que do alto venha o poder de Deus por meio do Espírito Santo amém? então isto é para nós um alerta da necessidade da grande necessidade de todos nós deixarmos de ser pessoas frias e calculistas com o coração endurecido alheios à verdade de Deus às coisas de Deus parece que para uns as coisas de Deus não fazem sentido há pessoas totalmente erradas neste ministério não entenderam estão alheias à vida de Deus há pessoas que vêm a este ministério e logo querem obter situações sem primeiro entender o porquê que vieram a este ministério sem eu estou a pensar por exemplo nas pessoas que vêm a este ministério e querem casar para dizer alguma coisa às vezes há pessoas a mim já me aconteceu uma pessoa com um mês e tal de comunidade e já estar interessada e queria-se casar amigo isto aqui não é uma agência de casamentos há agências de casamentos mas não é aqui isto não é uma agência de casamentos isto é um lugar onde Deus se manifesta e quer-se manifestar à tua vida para que então tu te cases com o Senhor porque tu és a noiva de Cristo amém? nós somos a noiva de Cristo assumamos o compromisso com Cristo primeiramente porque diz se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça todas as demais coisas as tuas necessidades físicas emocionais materiais espirituais todas as outras coisas Deus vai-te dar de acordo ao seu plano ao seu propósito e porque Deus quer que tu sejas uma pessoa completa e não um incompleto Deus vai-te atribuir e vai-te dar tudo aquilo que tu precisas se é uma esposa não tens que lutar para uma esposa se é um esposo não tens que lutar e olhar e começar a medir os demais a outra já casou o outro já casou aquele já casou eu não estou aqui eu estou para a tia não é o tempo serve a Deus com humildade com entrega com fidelidade e tu vais ver a tremenda benção que vai vir sobre a tua vida não te deixes enganar pela carne pela concupiscência da tua carne que a única coisa que vai fazer é destruição e Satanás vai-se utilizar disso porque ele não é o culpado de tudo mas se nós damos aso a ele ele diz que vai para matar para roubar e para destruir e ele quer roubar e destruir primeiramente a nossa alegria porque ele sabe que a nossa alegria no Senhor é aquilo que nos dá a força e ele quer ver um povo derrotado enfraquecido e por isso ele vem roubar a alegria do povo com mentiras com enganos aqui dizia com mentiras corrupendo o nosso coração porquê? porque deixamos que a concupiscência da nossa carne tome a vantagem Atos 2.1 diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar provavelmente como hoje e de repente veio do céu um som como de um vento imetuoso queria chamar o grupo de louvor por favor para irmos terminando e encheu toda a casa onde estavam sentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou-se uma sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem segundo a vontade de Deus as coisas acontecem na igreja amém não é segundo a nossa vontade por isso eu não quero tomar vantagem emocional vantagem natural sobre aquilo que seja neste lugar eu quero orar a Deus nesta manhã que seja o Espírito de Deus a fazer as coisas que tem que fazer neste lugar e não somente hoje mas como todos os dias na tua e na minha vida que seja Deus a fazer as coisas mas Deus vai fazer as coisas se tu na verdade dispuseres o teu coração tu tens o teu coração disposto nesta manhã quem é que disse amém só o Zé que tem o coração disposto nesta manhã tu tens o teu coração disposto nesta manhã pergunte à pessoa que está ao teu lado tu sabes porque é que estás aqui não é preciso responder faz-lhe só a pergunta tu sabes porque é que estás aqui no livro de Atos capítulo 2 verso 18 e respondeu-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo o dom uma dádiva amém estamos habituados a que tudo tem um valor tem um preço se nos arrependermos o apóstolo estava a dizer àquela gente se vos verdadeiramente arrepender-te sereis batizados em nome de Jesus Cristo e recebereis uma prenda sabes uma prenda aquilo que tu não estás habituado a receber é uma prenda algo que tu recebes e dizes eu não sou merecedor disto todos os que aqui estamos e que um dia fomos salvos olhamos para trás e dizemos eu não era merecedor disto e continuo a achar que não sou merecedor mas nesta manhã eu quero que tu possas receber esse dom porque o Senhor não está nos grandes eventos o Senhor não está nas grandes festas e festividades o Senhor está onde encontra um coração humilhado e contrito como é que está o teu coração nesta manhã tu necessitas de Deus na tua vida quantos acham que necessitam de Deus na sua vida aqui nesta manhã pois a todos esses que levantaram o braço eu quero convidar a que passem aqui à frente eu quero convidar vamos orar juntos não vamos fazer algo sobrenatural vamos simplesmente confirmar aquilo que acabámos de dizer eu necessito de Deus na minha vida eu necessito de Deus na minha vida não olhes para mim que eu sou mal encarado olha para Cristo nesta manhã olha para Cristo não para mim olha para dentro do teu coração que possas nesta manhã sem grandes festas sem grandes histórias possas reconhecer diante de Deus aqui nesta manhã que necessitas que seja derramado sobre ti esse dom maravilhoso do Espírito Santo o qual te vai guiar a toda a verdade o qual te vai revelar a Cristo vai-te revelar quem tu és vai-te revelar a palavra de Deus vai-te revelar ao Senhor na tua vida não olhes para mim olha para dentro de ti gostaria de chamar o